O que é o canal da saudade? É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a brincadeira, a encomenda e a morte. Meu irmão Manuel, que nasceu em um 7 de setembro, dia da independência do Brasil, passou toda a sua infância na lavoura. Muito honesto, trabalhador, mas o seu sonho era um dia largar aquele serviço, estudar, ir para a cidade e arranjar outro tipo de trabalho que não a lavoura. Quando completou 16 anos, ele finalmente veio para São Paulo morar comigo. Aqui ele conseguiu emprego, saía cedinho e só voltava à noite. Estava contente, feliz com a nova vida. Só precisava estudar para melhorar sua situação. E isso acabou acontecendo pouco mais tarde. E ao mesmo tempo, arrumou uma namorada pela qual ele se apaixonou. E ela também se apaixonou por ele. Patrícia, o nome dela. A partir de então, Manuel passou a se empenhar em alugar uma casa, comprar móveis. E com dois anos de namoro, resolveu ficar noivo para dali a seis meses se casar. E tudo corria às mil maravilhas. Só que aconteceu o inesperado. Algo trágico aconteceu. De maneira repentina, inesperada, como são as coisas que a vida, infelizmente, provoca. A surpresa mais triste, não só para o meu irmão, como para todos nós também. Patrícia, a namorada, a noiva. Patrícia, com quem ele acalentava o sonho da casa, dos móveis, de enfim, construir uma família. Patrícia foi atropelada. Patrícia foi atropelada. Patrícia, a seis meses do casamento. E não resistindo a tantas fraturas, principalmente fraturas na cabeça, Patrícia veio a falecer. Meu irmão, só faltou enlouquecer. O choque foi tão grande, tão grande, que ele se transtornou da cabeça. Não queria aceitar a morte da noiva de maneira nenhuma. Foi o maior desespero. A vida de Manuel virou de cabeça para baixo. Revolta, desgosto. E uma coisa que impressionou a todos, uma coisa que chocou a todos, foi na hora do sepultamento. Ele não queria, de jeito nenhum, sob hipótese alguma, que Patrícia fosse sepultada. Não, 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 não. Ela não pode, ela não pode ir embora. Não, não. Mas ela tinha que ser enterrada. Ela tinha que ser sepultada. Mas Manuel, ali no cemitério, olha, virou um pandemônio. Ele não queria, não queria, sabe, não queria que ela fosse enterrada. Bom, a verdade é que foi uma loucura para todos. Um desespero. Manoel, que nunca foi de beber, devido a essa revolta, esse desgosto, começou a beber. Passou a se embriagar e não se importava com mais nada dessa vida. Perdi, Patrícia. Perdi tudo. Eu perdi, meu amor. Acabou tudo na minha vida. Eu, como sua irmã, que o trouxe para São Paulo, vi ele chegar e vencer nessa cidade grande. Agora, que tudo estava caminhando bem, acontece uma desgraça dessa. O atropelamento de Patrícia. A morte de Patrícia. E ver o meu irmão naquele estado lastimável, me deixava extremamente amargurada. Bêbado, chamava pela noiva. Patrícia, Patrícia, vem me buscar, Patrícia. Patrícia, bêbado, bêbado. Patrícia, vem me buscar. Eu estou aqui te esperando, Patrícia. Pedindo para que ela o viesse buscar. Meu irmão chorava. Meu irmão sofria como um cão sem dono. Foi então que me falaram a respeito de uma senhora. Uma ótima benzedeira. Que se eu conseguisse levá-lo até lá, o problema dele seria resolvido. Porque ela já havia curado muitas pessoas de vários problemas. Consegui, com muito custo, convencê-lo a ir nessa senhora. A tal da benzedeira. Dona Benedita. Ou então, Dita Benzedeira. Ela fazia rezas. Ela fazia orações. E sabe assim, coisas fortes. Ela se trancava num cômodo com a pessoa. No caso, meu irmão. E rezava, rezava. Às vezes até a gente nem entendia o que ela rezava. Bom, a verdade é que o meu irmão foi voltando ao normal. Aquela benzedeira com suas rezas, com suas orações e palavras, foi conseguindo apagar da mente de Manuel a imagem fixa da noiva, Patrícia. Foi não que tirando dele a saudade, o amor, não. Mas foi apagando a imagem fixa da noiva. E como num despertar de sono, ele foi voltando ao seu estado normal. Largou a bebida. Não colocava mais uma gota de álcool na boca. E foi voltando, aos poucos, a sua alegria, a sua vontade de viver. E como se, aos poucos, ele esquecesse aquela morte tão trágica, ele voltou a trabalhar. Tempos depois, conheceu outras garotas. E volta e meia, ficava com uma, ficava com outra. E nunca mais tocou no assunto de Patrícia. Era como se fosse algo que ele precisasse esquecer. Sabe, pôr uma pá de cal em cima? E eu também não tocava no assunto. Aquela casa que ele alugou, e na qual ele já tinha colocado móveis, iria morar com Patrícia, ele resolveu assumir a casa. Sabe, ele resolveu assumir a casa, até porque já tinha muitos móveis na casa. E saiu da minha casa e foi morar, portanto, nesse outro bairro, em Campo Limpo, nessa casa que ele tinha alugado. E lá, ele fez novos amigos. Como ele gostava muito de jogar bola, logo começou a fazer parte de um time de futebol lá em Campo Limpo. E foi ali, naquele campo de futebol, que meu irmão foi apresentado ao seu Carminho. Um homem que tinha duas filhas lindas, duas filhas bonitas, e duas filhas muito cobiçadas pelos rapazes do bairro. Mas o seu Carminho não era homem de brincadeira. Muito menos com as filhas dele. Não aceitava nenhum tipo de brincadeira, principalmente com as filhas. Meu irmão, mesmo avisado, mesmo alertado, cuidado com o seu Carminho, ele tinha interesse por uma das moças, por uma das duas filhas do seu Carminho. Ele estava interessado em uma delas. E o pessoal avisava, calma, vai com calma. Quando nos fins de semana, nos jogos de futebol, ele brincava com o seu Carminho. Começou a brincar com o seu Carminho, dizendo, Ei, sogro, como é que está aí, sogrão? Tudo bem? Seu Carminho não respondia a nada. Ele fechava a cara, mostrando que não gostava nada, nada daquilo. Mas era sempre assim. Quando meu irmão passava por ele, o encontrava e dizia, Oi, sogro, tudo bem? E aí, sogrão, como vai? Porém, teve um dia que seu Carminho estava muito bravo. Estava nervoso. Normalmente, ele não era assim de muitos amigos, né? Mas aquele dia ele estava pior. E respondeu, Olha aqui, seu... E falou lá o... Filha, né? De alguma coisa. Olha aqui, seu... Minhas filhas não são pro seu bico, tá? Minhas filhas não são pro seu bico. E eu já disse pra você parar com essas brincadeiras de sogro. Já falei pra você parar com essas brincadeiras. Meu irmão se sentiu ofendido. Da maneira com que o seu Carminho falou. Já falei pra você parar com essas brincadeiras de sogro. Se não, vai sair caro pra você. Meu irmão, ofendido. Com essa maneira que o seu Carminho se dirigiu a ele, respondeu. Oi, sogro. Oi, sogrão. Se uma delas não poderá ser minha, também não será sua. Seu Carminho se enfureceu. Seu Carminho foi pra cima do meu irmão tirar a satisfação. O que você falou aí, seu desgraçado? O que você quer dizer com isso, seu filho? Houve uma discussão entre os dois. Os dois se exaltaram. E nessa de que um fala mais alto que o outro, quase, quase partiram para a agressão física. Foi quando chegou a turma. A turma do deixa disso. Deixa disso, deixa disso, deixa disso. Calma aí, calma lá, calma aí. Bom, três dias depois, naquele momento as coisas ficaram serenadas e cada um foi pro seu lado. Três dias depois, o seu Carminho mandou chamar meu irmão. Meu irmão estava deitado quando vieram dar um recado pra ele, que seu Carminho queria falar com ele. Meu irmão então se levantou. O que será que o seu Carminho quer falar comigo, depois daquela briga? Quer ver que ele pensou melhor, quer ver qual das filhas que eu desejo, que eu quero. Quem sabe ele repensou, quem sabe ele repensou. Então meu irmão se levantou e até meio animado. Quer ver que o homem pensou melhor e qual das filhas você quer, né? Tipo assim. E foi até a casa do seu Carminho pra ver o que ele queria. Chegando lá, foi perguntando pro seu Carminho, então, o que o senhor deseja, seu Carminho? O que é que o senhor quer? O homem, aparentemente, estava tranquilo. Pediu pro meu irmão entrar. E sem saber bem o que falar, seu Carminho grita pra mulher. Me traz aquela encomenda que eu trouxe pro Manuel. Traz logo! A mulher, então, vai atrás do embrulho que o seu Carminho havia trazido no dia anterior. Era uma encomenda. Ele falou, é encomenda pro Manuel. Então agora a mulher vai atrás desse embrulho. E o meu irmão, não entendendo nada, que encomenda poderia ser aquela? Por que uma encomenda pra ele na casa do seu Carminho? Seu Carminho começa, então, a abrir aquele pacote. Com uma tranquilidade. Aqui tá a encomenda que eu trouxe pra você, viu, Manuel? Aqui tá a encomenda que eu trouxe. E foi abrindo a encomenda e falando aqui, olha. Encomenda pra você. Tá aqui. Você vai ver já já a encomenda que eu trouxe pra você. Mas se a encomenda era pra ele, por que o seu Carminho tá abrindo o pacote? Pera aí, mas se a encomenda é minha, o senhor tá abrindo o pacote? Tirou o papel, ficou só uma caixa. E agora o seu Carminho começa a abrir a caixa. E até a esposa tá curiosa pra saber que encomenda é essa. Que durante a noite ele trouxe, ontem à noite ele trouxe pra entregar pro Manuel. Então até a esposa tá curiosa, ele tá abrindo a caixa. Corta aqui, né, aquele durex que fecha assim o lado da caixa. Ele abre a caixa e tira de dentro a tal encomenda. A tal encomenda, um revólver. E nessa hora, a esposa fica petrificada e grita, o que você vai fazer, Carminho, pelo amor de Deus? O que você vai fazer? Seu Carminho olha pro meu irmão e diz, você não falou, seu desgraçado? Se uma delas não for sua, também não será minha? E eu digo uma coisa, sua não vai ser mesmo. Sua não vai ser mesmo. Toma o que vai ser seu. Toma o que é pra você. Não a minha filha, seu safado. Toma! Os tiros foi no peito do meu irmão, que caiu morto na frente do seu Carminho e da sua mulher. A mulher não acreditou no que viu. Não acreditava no que estava acontecendo. De uma simples brincadeira. Oi, sogrão! Oi, sogro! E a ignorância de um homem e a tragédia, aos 25 anos, com quatro tiros no peito. Tudo acabado. Tudo terminado. Uma brincadeira que se transformava em tragédia. Estava vivendo bem agora. Havia, não esquecido, mas havia apagado a lembrança da noiva Patrícia em sua vida. Estava contente. Estava voltando a viver. Estava conformado com a perda da noiva. Porém, não soube parar. Não soube a hora certa de parar as brincadeiras com seu Carminho. E deu no que deu. Quatro tiros no peito. A morte violenta. Uma tragédia que levou o meu irmão, infelizmente. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. A brincadeira, a encomenda e a morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.